Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Como prometido, vamos fazer mais um exercício envolvendo cálculo de concentração expressa em quantidade de matéria. O exercício está assim o enunciado. Para preparar uma aula de laboratório, seu professor precisa preparar uma solução de hidróxido de sódio NOH de concentração igual a 0,10 mol por litro. Ao abrir o frasco de hidróxido de sódio, seu professor teve a surpresa que o hidróxido de sódio estava quase acabando. Havia apenas 4 gramas de hidróxido de sódio no frasco. Qual é o volume máximo de solução de hidróxido de sódio, 0,10 mol por litro, que seu professor poderá preparar? Bem, primeira coisa, já que a concentração está expressa em quantidade de matéria, podemos trabalhar com a fórmula da concentração em quantidade de matéria. Concentração é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução. Como queremos calcular um volume, volume que está aqui dividindo, vem para o outro lado, multiplicando. E o M, a concentração, que vai estar aqui multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Vamos trocar as duas coisas de lado. Vai ficar aqui, volume da solução é o número de mols do soluto dividido pela concentração da solução. Bem, qual será o número de mols do soluto? A gente sabe que temos 4 gramas do hidróxido de sódio, cuja fórmula é NaOH. Vamos transformar esses 4 gramas em mols, calculando a massa molar do NaOH. NaOH, temos um sódio, cuja massa é 23, um oxigênio, cuja massa é 16 e um hidrogênio, cuja massa é 1. Então, multiplicando e somando tudo, dá uma massa molar de 40 gramas por mol. O que significa isso? Que cada mol equivale a 40 gramas. Se temos 4 gramas, 4 gramas equivalem a x mol. Grama debaixo de grama, mol debaixo de mol. Está montada a nossa regra de 3. Grama cortará com grama, nossa resposta será em mol. Vamos multiplicar cruzado. 40 vezes x, 40x. 1 vezes 4, 4. 40 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 4 dividido por 40, a resposta será 0,1 mol, porque é o que não foi cortado na regra de 3. Então, nosso número de mols do soluto é 0,1 mol. E a concentração da nossa solução é 0,10 mol por litro. Então, dividido por 0,10 mol por litro. Mol cortará com mol, nossa resposta será em litro. Dividindo 0,1 por 0,1, a resposta será 1 litro de solução. O professor vai conseguir preparar, no máximo, 1 litro da solução 0,10 mol por litro, com o tanto de hidróxido de sódio que ele tem no frasco. Espero que tenham gostado da correção. Agora vocês podem se dedicar a fazer as atividades dessas aulas. E aí Obrigado.